Olá, crianças! Olá, pais! Aqui é a Tia Adriele, essa é a nossa aula de inglês e estamos estudando as vowels. Certo? Lembrando o último vídeo, relembrando o outro vídeo, há dois tipos de letras, dois tipos de letras. As vowels e as consonants, certo? Quais são as letras do alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, certo? E a gente tem esses dois tipos, certo? As vowels que a gente está estudando são letter A, E, I, O, U, OK? As aulas estão aqui, vamos relembrar. Essa aqui é a letter A, OK? This is letter A, A, This is letter E, E, This is letter I, I, This is letter O, O, and this is letter U, certo? These are the vowels, these are the vowels. Essas são as vogais, certo? The vowels in English. Nós vemos também algumas palavrinhas que começam com a primeira vogal que a gente está estudando, que é a letter A, the vowel A, This is the vowel A, uppercase, lowercase, cursive uppercase, cursive lowercase, certo? E algumas palavrinhas que começam com A são Alligator Oh, it's upside down. Deixa eu virar aqui Apple Airplane And ant, certo? A A Os sons da letter A são A Or A A A A Junto com o vídeo da aula vai um videozinho que ensina a gente a pronunciar a letter A direitinho, certo? E a palavra que a gente vai pegar hoje é essa aqui Apple Certo? This is an apple The apple is a fruit And The apple is red Look Apple is a fruit Apple is red Ok? And this is the second word A nossa segunda palavrinha com a letter A Apple Certo? Olha só A gente vai fazer Essa atividade aqui Olha Sobre a letter A Certo? Sobre a letra A Letra A Em inglês E a palavra Apple Ok? Olha só Nós temos aqui letter A Uppercase Olha só É assim que eu faço ela E a letter A Lowercase Olha só Writing the letter A in the air Escrevendo no R Escrevendo no R Uppercase 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 Letter A Agora Letter A Lowercase This is how we do The letter A Lowercase Certo? E aqui nós vamos trabalhar a letter A Ok? Uppercase Lowercase E aqui na palavra Apple Olha só How we spell apple A P P L E Ok? Agora eu vou fazer o tracing work Certo? Pra mim fazer a letter A direitinho Up Down In the middle Vou repetir o tracing work E aqui eu vou fazer duas vezes sozinho Aqui o tracing work Da letter A Lowercase Ok? Assim Começando Do número 1 Dando a volta Depois o número 2 Que tá aqui embaixo O movimento 1 Depois o movimento 2 Vou repetir no tracing work E aqui eu vou fazer dois sozinho Sozinho Aqui Olha só Eu tenho As letras que vem na sequência Da letter A Primeira A letter A Que é a primeira letter Of the alphabet Depois tem B C D E F G H I E aqui um pouco do tracing work Pra gente aprender a fazer A desenvolver bem a letter A Ok? Uppercase Vou fazer esse tracing working aqui Desse zig-zag Para desenvolver o uppercase E esse tracing work aqui ó Da voltinha Da curve Certo? Pra fazer o lowercase Certo? Direitinho E no final I can color the inside Of the letter A uppercase And of the letter A lowercase Posso colorir por dentro E também Color my apple Here We can color it red Or green Certo? As maçãs podem ter essas duas cores Ok? E eu tenho mais um exercício Sobre a letter A Com as apples Olha só O que eu vou fazer aqui Eu vou colorir de green As apples Aqui Onde eu encontrar A letter A uppercase Onde eu encontrar a letter A uppercase Eu vou colorir de green Onde eu encontrar a letter A lowercase Essa aqui Vou colorir de red Certo? Então olha só Essa aqui É uppercase Ou lowercase Uppercase So I color it Red Certo? Esse é o nosso work Nosso segundo Work about the letter A The vowel Certo? E depois nós continuamos Ok? So good study for you Bye bye Tchau Tchau